Prontos para outro óleo? Ok, eu também. Vamos falar da cúrcuma. Pelo modo como produzimos o óleo essencial, obtemos apenas os compostos aromáticos voláteis. E os compostos que buscamos são as turmeronas. Existem alfa-turmerona, beta-turmerona e AR-turmerona. Estes são alguns dos principais benefícios que o óleo proporciona. Suporte natural aos tecidos, maior atividade antioxidante, ajuda a saúde cardiovascular, preserva os tecidos nervosos, o funcionamento do cérebro e todas essas regiões em todas essas funções. Escolha o melhor método para você, seja com um difusor, em uso tópico ou para uso interno. A cúrcuma é um óleo essencial maravilhoso para você aprender a usar.